Fala aí, gente! Estamos aqui na vila de novo! Bom dia pra vocês, eu não sei porque eu estou tão animada, alguém me ajuda aqui, me ajuda. E no episódio passado, gente... Ai, Jesus, Maria José, é meio difícil andar assim. Ok, no episódio passado a gente fez essa cozinha linda e maravilhosa, olha que lindo! E nesse episódio eu vou fazer o quarto. Eu cheguei a perguntar pra vocês, né, o que vocês achavam melhor, se era melhor fazer um segundo andar e colocar o quarto no segundo andar, ou se era melhor fazer um quarto subterrâneo. Mas assim, ó, teve gente, né, que falou que é melhor fazer no segundo andar, porque fica mais bonito, não sei. Mas olha, eu não vou saber fazer no segundo andar também, porque eu puxei essa cozinha pra cá e, tipo, ela não tá do mesmo tamanho que a casa, vai ficar um pouquinho estranho. Se eu tentar fazer um quarto no segundo andar, então eu vou tentar fazer um quarto subterrâneo também, porque fica mais bonito, eu acho, não sei. Eu tava pensando em fazer aqui pela sala, aqui, fazer uma escada aqui. Vai ficar um quarto subterrâneo muito top, porque, tipo, sempre quando eu faço alguma construção subterrânea fica muito top. Eu espero que esse quarto também fique top, na verdade ele vai ficar assim. Pensei até em fazer o quarto, sei lá, colorido, assim, com alguma argila. Mano, o urso polar aqui do lado tá fazendo um barulho desagradável, tá chato esse bicho aqui. Vai lá pro meio da água. Ok, eu não sei, eu acho que eu vou colocar essa pedra aqui, tijolo de pedra mesmo, que eu acho que vai ficar mais bonito. Aí eu posso fazer um... Eu posso fazer uma porta, uma entradinha, pra daí fazer o quarto colorido, daí vai ficar bem legal. Esse é o lado bom de fazer subterrâneo, que daí tu pode colocar argila, cimento, essas coisas, colorido. E, tipo, não vai precisar fazer várias camadas pra deixar da mesma cor da casa, sabe? Tipo, se eu quisesse fazer um quarto colorido com concreto do lado de fora, eu ia ter que fazer mais uma camada de pedra pra não ficar esquisito. Um negócio colorido em cima de uma construção de pedra, sabe? Nossa senhora, eu tô me empolgando muito, eu tô falando pra caramba, vocês devem tá, tipo, meu Deus, a Maria não cava a boca. Mas é assim mesmo, né? Ai, meu Deus, quebrei errado, nem era pra quebrar aquilo ali. Eu acho que eu já posso começar a colocar... Começar a colocar tocha aqui. E a gente já vai poder abrir? Não, eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais pra baixo, pra não ficar muito... Muito, sabe? Muito em cima, não sei. Enfim, mas tocha é o que eu preciso. Cadê tocha, 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 tocha? Cadê tocha? Aqui, tocha. Opa, querida, tô topom. Não sei se eu tampo isso aqui, eu acho que eu não vou tampar, não. Vai ficar assim, vai ficar bonito, vai ficar legal. Vai ficar, tipo, chique. Não tem nada de chique nisso, mano. Mas ok. Vou botar uns tijorinhos. Botar aqui. Nossa, eu tô começando a me irritar com esse barulho da lareira, cara. Do fogo ali. Meu querido! Acho que não, né, gente? Aqui é fogo, né? Não vai calar a boca. Ok. A não ser que eu apague o fogo, mas aí eu não ia ter uma lareira. Sem graça. Será que assim tá bom? Eu acho que eu vou ir só mais um. Nossa senhora, quando eu vejo eu vou estar na bedrock. Você acha que eu tô no criativo? Daí dá pra quebrar a bedrock. Eu me sinto muito hacker quando estou no criativo e quebro a bedrock. Eu não sei porquê. Retardada, talvez. Mas é porque, tipo assim, Tu chega na bedrock, no survival, Daí fica tipo, meu Deus, olha lá, é o bloco intebrável. Mas daí tu chega no criativo e só, pô, quebra o bloco. Daí, tipo, você fica, nossa, eu sou um deus do Minecraft, mano. E os villagers são os noobs. Já pensou se os villagers são a gente na vida real? E, tipo, sei lá, a gente jogando é, sei lá, um... Sei lá, um presidente. Nada a ver com o que eu tô falando. Hum, ok. Eu acho que aqui eu já vou começar a abrir. Botar aqui. E fazer a porta aqui, né? A portinhola. E eu vou fazer um quarto colorido, minha gente. Eu vou fazer um quarto colorido. Até achei carvão aqui. Olha só que lindeza. Eu odeio achar carvão. Quer dizer, quando eu tô no início, assim, de um survival, É até legal achar, mas, tipo... Criativo, minha gente. Criativo. Ok, eu vou fazer o quarto aqui. Eu coloquei pedra aqui. Eu não sei porquê. Hum, esse chão eu acho que eu vou mudar. Não sei. Vamos pegar uma porta. Portinhola aqui. Cadê a portinhola? Cadê? Cadê? Não tem porta! Cadê a porta? 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 Aqui. Pegar uma... De carvalho escuro, né? Porque carvalho escuro. Gente, olha que porta maravilhosa, gente. Olha que porta maravilhosa. Combina com construção rústica. Combina com construção moderna. Principalmente moderna. Nossa, eu adoro. Adoro. Adoro demais essa porta. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou colocar aqui o colorido. Eu vou colocar aqui. Eu acho. Daí eu posso puxar a porta. Não, não, não. Vamos primeiro abrir aqui a área. Depois eu decido como é que vai ficar as paredes. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de rosa, pensei em fazer um quarto rosa. Não sei se vocês vão gostar. Não sei se os meninos ou se algumas meninas também vão gostar. Porque, tipo, sei lá, a rosa não é a cor favorita de todo mundo, né? Um, dois, três, quatro, ok. Ok, ok. Vamos fazer um conceito bem aberto, mano. Eu tô fazendo um quarto gigantesco. Tô vendo que eu vou me arrepender. Porque daí, tipo, vai ter a cama e mais o quê? Uns baús, né? Porque não tem ideia de decoração assim, sabe? Já tentei pesquisar formas de decorar as coisas no Minecraft, mas me falta criatividade. Você é fraca, Maria. Me falta criatividade. Eita! Bom dia! Bom dia! Eu devia ter ido mais pra baixo, né? Eu devia ter ido mais pra baixo. Quem ia adivinhar, né? Não dá nada, não dá nada. Só tampar depois. Só ir lá fora depois e coisar. No problem, no problem. Porque aqui é tudo na calma, entendeu? É tudo na paz. De vez em quando. Ok. Eu tô com dor no meu pescoço. Porque eu tô, parece que, olhando pra baixo, cara. Eu não sei. Ok, isso não tem nada a ver, mas... Ok, ok. Não sei se o tamanho do quarto tá bom. Eu queria empurrar... Tá bom, vamos abrir um pouquinho mais. Ok, calma, 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 calma. Calma, Maria. Como que ele não tá queimando? Ah, tá. Faz sentido. Mas por que que ele tá queimando só agora? Amanheceu só agora? Não amanheceu só agora. Como é que eles tão pegando fogo só agora? Não faz sentido. Não faz sentido. Ok, eu vou pegar aqui terra. E eu vou tampar tudo aqui. Por que eu quero abrir mais esse quarto. Eu não quero fazer um quarto, tipo... Só aberto pros lados, assim. Eu quero um... Um quarto... Um quarto, assim. Quarto, assim. Generoso, assim. Não sei se é assim a palavra. Ok. Provavelmente eu vou acabar quebrando esses blocos quando for... Quando for colocar teto. Nossa, muito bom, muito bom. De volta para o subterrâneo. Aqui, vamos quebrar aqui. Eu acho que eu vou ter que abrir mais uma parede. Porque isso aqui não vai me contentar. Olha, ficou bem melhor do que antes, né? Não me sinto tão... Apertado assim. Não sei. Vamos abrir mais uma para ficar um quarto grande, bonito. Ok. Eu não vou ter ideia de decoração para esse quarto. Mas fazer o quê, né? E eu podia levantar um pouco o teto. Porque na casa tem cinco de altura. Essa aqui só tem três. Tem cinco, não tem quatro, né? Porque daí cinco é de altura do lado de fora. Do lado de dentro é quase de altura. Porque daí eu faço a janela, tipo... Um quadrado, assim. Quer dizer, tudo é quadrado aqui no Minecraft. Olha só meu teto, cara. Exato. Eu não tenho teto. Ok. Vamos tirar essas neve aqui. Eu acabei de ter uma ideia brilhante de fazer, tipo, um teto aberto aqui. Colocar vidro. Mas como aqui é um bioma de neve, vai acabar nevando e cair neve aqui. Eu não vou poder ver o céu. Então, não faz sentido colocar vidro aqui. Então, eu vou tampar tudo mesmo com terra. Mas eu vou fazer umas duas camadas de terra, porque... De grama, né? Porque provavelmente eu vou quebrar de novo esse teto, porque... Né? Tem... Tem... Como é que é o nome? Ah, eu vou colocar teto colorido ali. Colorido, eu ia falar. Mas beleza. Vou botar aqui... Graminha. Satisfatório. Ótimo. Mano, a minha casa tá muito quadrada, velho. Eu preciso dar um jeito de coisar ela. Sério, vocês já reclamaram que a minha casa tá quadrada. Eu tô triste por causa disso, gente. Me perdoem. Drama.com Vamos pegar aqui. Vamos ver os materiais aqui. Cara, cara, cara. Isso aqui é pó de concreto. Isso aqui é concreto. Vamos usar concreto. Rosa, mano. Muito bonito. Sim, eu vou fazer rosa, tá, gente? Uma casa super rústica. Com um quartinho rosa, meninas. Um quartinho rosa. Ai, meu Deus. Onde é que eu vim parar? Aqui, ponto. Chegamos. Ai, ai, ai. Você está num ônibus? Aqui, ponto. Chegamos. Ok, não tem nada a ver. Eu não consegui formular uma piada. Não gostei. O que eu vou fazer? Ah, não, cara. Tem que ser assim. Tem que ser assim. O seu meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Nossa, eu canto muito mal, velho. Desculpa. Ai, eu gostei muito dessa parede Só que ela ficou muito em cima. Ah, tá bom. Tá ótimo. Eu gostei sim. Tá pronto. Tá. Tá pronto não. Ok. Ai, agora eu pensei. Eu posso fazer o resto das paredes brancas? Ou vai ficar estranho? Não, eu vou fazer tudo rosa mesmo. Porque aqui nós é rosa. Nós é pink. Pink, pink, pink. E é isso aí. Nós vai fazer tudo pink. Vai ficar lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Adoro. Quer dizer, antigamente minha cor preferida era rosa. Na verdade ainda é. Não sei, cara. Eu gosto muito da cor rosa. Porque é muito simpática pra mim. Ok. Sério. É uma cor muito simpática. Tipo. Qual é a cor preferida de vocês? A maioria das pessoas gosta de preto, mano. Também. Preto eu acho que é a melhor cor, cara. Nossa. Preto é uma cor muito linda. Sério. Mostra. Mostra neutralidade. O que eu tô falando? Mostra calor. Mostra um tipo de energia chamativo para o universo. Não sei o que eu tô falando mais, gente. Desculpa. Enfim, eu vou cortar o vídeo aqui que eu tô falando demais. Meu Deus do céu. Se não escutar minha voz, né? Desculpa. Eu vou cortar o vídeo com as paredes já prontas. Provavelmente eu vou mudar o teto e talvez o chão também. Pra também o vídeo não ficar muito grande, né? Porque, pelo amor de Deus, só me ouvir falar aqui é um saco. Gente, vocês nem sabem. Fiquei muito indecisa sobre qual chão colocar. E, no fim, foi quartzo mesmo, mano. Sério. Quartzo é uma ótima opção de chão, cara. Nossa. Chão de quartzo fica, ó. Uma belezura. Mamma mia. Agora vamos decorar essa bodega aqui. Porque eu preciso fazer esse quarto ficar bonito. Eu não sei se eu vou fazer banheiro nessa casa. Porque, tipo, a gente não precisa fazer número um, nem dois, nem um e-mail aqui. E é isso. Eu acho que eu não vou fazer, não. Vamos pegar uma cama azul claro aqui, ó. Olha que bonitinho, cara. Que quarto mais lindo. Tão bonitinho. Ai, meu Deus. Ok, vamos decorar aqui. Ai, meu Deus. Eu adorei. Ok, ok. Calma, calma. Aqui. Ok, pega aqui. Não. Ok, ok. Tá. Ai, que lindo. Meu Deus. Ok, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui. E aí vamos colocar... Opa, não. Calma. Ai, que lindo. Meu Deus. É muito lindo. Muita lindeza pra muita boca lindeza. Muita lindeza pra... É. Cara, isso aqui eu não lembro. Eu não lembro de shulker, velho. Tem bicho dentro? Ah, tá. Uma caixa de shulker, mano. Dá pra guardar coisa dentro. Nunca usei essas coisas aqui, não. Ficou esquisito. Sim. Ficou esquisito. Não gostei. Se eu fizesse assim. Não, ficou de tudo mal. Só que eu não gostei que esse aqui ficou... Ah, tá. Entendi. Ai, meu Deus do céu. Assim, ó. Que daí ele abre assim pra frente. Não sei. Eu gostei. Eu gostei. Agora, agora. Agora, agora. O que que eu posso fazer de decoração? Alguém me... Help. Vamos pegar uma bancada? Não, vai ficar feio na decoração. É, vamos pegar um baú aqui. Dá pra colocar... Dá. Mas já tem ele, o coisinha ali do shulker. Cara, até que ficou legal. Eu não sei. Eu gostei. Não vou colocar lá em cima, não. Aqui, estante de livro muito importante, né? Muito importante. Né? Uma decoração do mini-scraft. Se não tem estante, não é decoração do mini-scraft. Então, você não é um mini-scraft inteiro. Ó, cai. Ó, cai. Vamos pegar aqui vaso de flor. Vamos pegar aqui flor. Cadê flor? Cadê? Aqui. Não. Não. Ai, que droga. Onde é que fica? Aqui. Essa. Essa. E essa. Tá ótimo. Vou botar aqui, mano, no chão. Pra dar um jeitinho bonitinho. Aqui. 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 Adorei. Adorável. Agora, o que que a gente pode pegar pra decorar esse quartinho? Vamos pegar um quadro, será? Ah, e aqui, ó. Suporte de armaduras, cara. Vai ficar muito lindo. Vamos colocar uma... Meu Deus do céu. Ok. Vamos colocar uma armadura de dima aqui, mano. Vai ficar muito bonito. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Não acredito que eu dropei ali. Ok. Mantenha a calma, Maria. Muita barrice. Meu Deus. Muita burrice. Pronto, olha só. Que bonito. Meu Deus. Que coisa preciosa. Ok. Eu acho que ficou assim o nosso quarto. Ai, eu vou botar... Vou botar tapete aqui. Tapete. Carpete. 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 Vai ficar muito bonitinho. Calma. Que agora eu perdi. Calma, calma. Ok. Vou botar um carpete branco. Ai, não. Vai ficar muito parecido com o chão. Vamos pegar um assim. Ai, bonitinho. Eu gostei. Ai, ficou agradável. Eu gostei. Só ficou torto com a cama. E isso incomodou muito. Mas eu adorei esse tapete aqui no meio, mano. Então, esse foi o episódio de hoje de Minecraft Vila. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do quartinho que a gente fez aqui. Muito lindo, cara. E no próximo episódio, se eu não for fazer banheiro no quarto, eu acho que eu não vou fazer, não. E eu acho que eu vou colocar a escada aqui, cara. Eu não sei. Mas, enfim. No próximo episódio, provavelmente eu vou começar a construir a vila, realmente, né. Começar a construir lugares pra aldeões. Talvez eu não faça aqui no bioma de neve. Talvez eu faça trilhos de trem pra um lugar mais habitável, né. Tipo, um lugar que tenha... Um lugar, tipo assim, que não tenha neve, sabe. Meu Deus, tem um corpo ali em cima da minha casa, cara. Talvez eu mude essa casa de acordo com o tempo. Mas, então, é isso, gente. Eu queria também falar pra vocês que eu fiz o Instagram esses dias. E eu vou colocar aqui o nome do Instagram, caso vocês queiram me seguir lá. Se não quiser, não tem problema. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu hashtag, like, amazing. Compartilhe. E é isso. Finalizem aí o vídeo com... Um belo pôr do sol. Tchau.